Hoje vai ser uma festa, vou levar a mão, toque pra você, é o seu aniversário, vamos festejar os amigos no Brasil, com felicidade, amor no coração, que a sua vida seja sempre imensa e emoção, bate, bate e tal, mas é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz parabéns, parabéns, bate novamente que a gente perdeๆ É big, é big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tchim, pum Hoje vai ser uma festa Porém, Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar e sabermos receber Que felicidade tá bom no coração Que a sua vida seja sempre base e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL